Música 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 Puto, esse cara voltou Os três tenores É verdade Tá preparado? Ah, Vicenza Pinta, Nave Beat na batida Música 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 Olha no meu olho Veja o brilho Da alma de um louco, tensão Em meio ao lodo encontrei minha missão Candidato a morte, por sorte O destino me disse que não, quanto mais Eu elevo minha alma, mas ainda sinto meus pés se pregando No chão, bandido aos olhos de um porco Vem filho aos olhos do pai Nas costas mochila, na mente uma fila de ideias E agora essa vai, ninguém me ensinou a jogar Nem sabia o que vinha depois Só me deram a chuteira, empurraram pro campo e disseram Vai lá, sabe igual faz dois Não pode pipocar, pipoca é o que mais tem Por isso uns vãos vêm, uns vãos vêm, uns vãos vêm A vida me ensinou a não temer ninguém Vai dá pra ver com quantos MCs construímos o bem Salve, nós somos um só Vai lá, se é sangue que eles querem Então que tentem me cortar Sonhei com uma vida melhor, meu trabalho e só me fazendo ganhar Realizei só quando parei de sonhar Ei, as ruas querem mais som Nosso dom não pode ser secreto Tipo a sociedade maçom Se é o que cês querem, to me entrego Tipo garçom, estourando orelhas Como fez o Mike Tyson Outil, rumo ao Gol, viu? Fábrica de Flow, viu? Três pastores resgatando almas de quem ouviu Verso útil, quebrando o tabu Xiu, se seu gosto musical cê aprendeu vendo Raul Gil Seu coração é seu remédio quando a vida diz tudo passarás Lá terroristas derrubam prédios, aqui nós derrubamos máscaras Eu grito aos quatro cantos o que meu peito me diz Num tempo onde as bases falam mais que os MCs A raiz não tá no chão, a raiz tá em você Se não ensinaram que é revolução, a prática é o melhor jeito de aprender Olhe por nós, senhor, quem nós olha é por cada fã Hoje é o dia dos de bem, fala do passado